Hoje é um dos dias mais importantes para essa comunidade do povoado Folha Grossa, Ribeirão Grande, onde os manifestantes do movimento popular organizado estão aguardando a presença do governador interino Sandoval Cardoso. Ele chegou num dia propício, lama para todo lado. Hoje ele vai sentir na pele, pelo menos no pequeno trecho de 4 km que ele vai chegar até aqui no povoado, ele vai ver como é a condição que o pessoal vive transitando nessa rodovia TO-126. Segundo informações do deputado José Bonifácio, hoje ele vai assinar a ordem de serviço para fazer pelo menos o trecho da rodovia entre o município de Tocantinópolis e a divisa da Reserva Indígena Pinagé. Depois vai fazer, o trecho que vai ser construído vai ser da Reserva Indígena até a cidade de Maurilândia. E o outro trecho que já foi assinado anteriormente por ele vai ser feito entre Itaguatins e Maurilândia. Então vamos esperar, até o presente momento não vimos nenhum vereador, tanto seja de Tocantinópolis e Itaguatins, comparecer até aqui no movimento para marcar presença. No primeiro dia do bloqueio apareceu o vereador Gideon, simplesmente olhou e não deu resultado. No dia da reunião, na casa do deputado José Bonifácio, compareceu a vereadora Eleni, o Buxim, e no finalzinho da reunião apareceu o vereador Zulias. Mas até agora no movimento, ninguém da Câmara de Vereadores de Maurilândia, Itaguatins e Tocantinópolis compareceu aqui para dar apoio ao movimento. Hoje provavelmente vão estar todos ali querendo o microfone para bater palmas e dizer que estão aqui abraçando a causa. Mas quem abraça a causa foi o pessoal que veio aqui, ficou seis dias no bloqueio, juntamente com os indígenas que fizeram outro bloqueio lá e colocaram madeira para tentar queimar a torre, caso ninguém entre em acordo hoje.